Coisas que você pode fazer no seu Minecraft Vanilla. Tamo aqui com o Manoléo pra nos ajudar com as dicas top. Fala, Manoléo. Opa, e aí, gente? Beleza? Pode começar? Vambora! Você consegue fazer um aquário de peixe no Minecraft. Você coloca quatro alçapões com um espaço no meio. Neste espaço, você coloca um baú. Você fecha os três alçapões. Coloca em cima do baú um bloco de vidro. Debaixo do bloco de vidro, você coloca uma moldura e um mapa. Segurando o shift, você clica no baú para colocar o balde com o peixe. E assim fica o aquário. Tonight. Você pode fazer marcações com nomes no seu mapa. Você pega um estandarte da cor que você quiser. E renomeia na bigorna o nome que você quer que apareça no mapa. Lembrando que as cores do estandarte são as mesmas que vão aparecer no mapa. Agora você vai posicionar o estandarte nos locais que você quer marcar. Com o mapa em mãos, você clica no estandarte que ele vai atualizar a marcação no mapa. E os locais é você que escolhe. Base secreta, sua casa, uma farm. Pronto, agora pelo mapa você sabe onde fica cada local que você marcou. Agora tu vai me dizer que já sabia dessa. Como já diz o Inércio. Comenta em mãos. Deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais vídeos.